Olá, é um prazer enorme estar aqui hoje a convite do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional para falar de um tema que é minha paixão, as práticas integrativas e complementares ao tratamento de nutrição. Me chamo Brenda Sá, sou nutricionista, moro atualmente em Natal, Rio Grande do Norte, tenho pós-graduação na área de nutrição clínica funcional, fitoterapia funcional, nutrição esportiva, gastronomia hospitalar, nutrição renal, terapias biofísicas aplicadas à saúde, terapia floral. Sou também terapeuta holística, com diversos cursos na área de aromaterapia, terapia floral, jiquidenleic, radiestesia, iridologia, medicina tradicional chinesa e sou entusiasta das práticas integrativas, sempre buscando agregar mais ainda na minha prática clínica e para o meu conhecimento e aprimoramento também pessoal e profissional de uma maneira geral. Esses são meus canais de contato, meu e-mail, meu site, meu Instagram, vocês me encontram por lá e vamos dar início à apresentação. Espero poder contribuir com vocês hoje, trazendo um pouco do meu conhecimento. Quando eu conheci a nutrição funcional, eu me apaixonei logo de cara, em 2006, com toda essa ideia de que a partir do momento que eu garantisse a matéria-prima necessária para formar as minhas células, as células das pessoas que nos procuram, eu teria uma renovação celular mais adequada, mais eficiente, uma vez que o nosso nosso organismo é formado por trilhões de células e que diariamente milhares delas, milhões delas são substituídas e que a gente precisa, no caso, garantir essa matéria-prima dia após dia e garantir uma absorção eficiente para ajudar exatamente nesse funcionamento celular. E aí a nutrição funcional me trouxe todo esse olhar, né? De que a partir do momento que eu estimulasse um consumo equilibrado e nutritivo, perfeito de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais e água de boa qualidade, eu garantiria, né? Iria garantir um funcionamento celular adequado e um conjunto de células, por sua vez, vai formar um tecido, que vai formar um órgão, que vai formar um sistema e que vai ajudar no nosso corpo como um todo, né? Nessa máquina a funcionar a todo o gás, né? E equilibrado. Então, o funcionamento adequado de um conjunto de células garante, por sua vez, que cada órgão executa sua função de forma esperada. Um conjunto de órgãos saudáveis vai garantir maior saúde ao indivíduo. E isso nós vemos muito bem na prática clínica, né? Quando a gente consegue exatamente equilibrar a nutrição de cada pessoa que nos procura, a resposta na saúde, ela é muito rápida. Quando eu iniciei os meus estudos na área da biofísica, eu comecei a entender que algumas respostas também que eu procurava e que muitas vezes só a bioquímica não conseguia me responder, a biofísica começou a me dar essa clareza maior. E aí eu comecei a ler alguns livros na área, um dos primeiros livros que eu li na época foi o de Bruce Lipton, A Biologia da Crença, onde ele fala, até copiei esse texto para trazer para vocês, que a física quântica descobriu que os átomos são constituídos de vórtices de energia que giram e vibram constantemente. Cada átomo, ele é um centro que gira e irradia energia e cada um deles tem uma assinatura, um movimento, uma frequência e uma constituição própria. Por isso, emitem coletivamente padrões de energia que podem ser identificados. Todo o material no universo, incluindo você e eu, irradiamos uma assinatura energética única. E aí eu comecei a entender que, assim, antes da célula ela ser uma célula, ela também é um conjunto de moléculas que é formado por átomos. E esses átomos, eles têm essa energia. Então, e que essa parte energética não separa da parte física, né? Que a nutrição energética também, falando dessa maneira, ela pode também influenciar na nossa nutrição física também, né? Que é estar tudo interligado. Isso, para mim, expandiu um horizonte muito grande. Depois disso também, né? Eu comecei a fazer toda essa conexão e ver que nós, como seres humanos, né? Saudáveis, enfim, tendo a nutrição equilibrada e até com os pensamentos equilibrados, toda essa parte energética equilibrada, de uma maneira geral, a gente vive num meio, né? A gente vive numa sociedade, a gente vive em cidades, em zonas urbanas e que esse meio também traz impacto para a nossa saúde. E isso foi um dos conhecimentos também que eu aprendi com a nutrição funcional. E aí, esse meio, ele pode ser um meio muito equilibrado, saudável, cercado de verde, com muita paz, né? Sem poluição eletromagnética, em grandes quantidades, com alimentos íntegros, né? Sem agrotóxicos, pesticidas. Ou ele pode ser o que hoje é a maior realidade da população mundial, né? Um ciclo circadiano totalmente alterado, muito estresse, poluição visual, poluição, né? Sonora, poluição eletromagnética. E a gente precisa entender esse mundo de cada pessoa que vem até a nós, né? Qual zona ela vive. E que isso também traz impactos, né? Na sua saúde de uma maneira geral. Eu tô falando tudo isso pra entender como foi meu caminho, né? Até as práticas integrativas. Essa soma de quebra-cabeças, exatamente, pra entender um todo e como eu poderia trazer mais recursos, mais ferramentas pra ajudar aquelas pessoas que me procuravam e que me procuram até hoje. Então, assim, fez todo sentido quando eu penso que se eu pegar uma matéria-prima de boa qualidade, uma alimentação perfeita e uma suplementação que muitas vezes pode ser necessária, e somar com informações, né? Quando eu falo de informação, é esse mundo realmente da biofísica, esse mundo energético. Eu tenho uma saúde mais eficiente, mais equilibrada. E aí eu comecei também a acompanhar outros profissionais e físicos, como o próprio John Willey, que fala que ele entendia que tudo eram partículas. Depois, ele entendeu que tudo são campos. Depois, ele entendeu que tudo são informações. E isso é muito interessante quando a gente percebe, na prática, que o fato da gente criar uma conexão com aquela pessoa que nos procura, de mostrar o nosso apoio, da nossa vontade, de querer ajudá-lo da melhor forma, isso tudo também impacta no tratamento, né? A pessoa se sente mais segura, ela consegue ter mais adesão ao que a gente tá planejando, ela consegue captar aquela mensagem, e aquilo flui de uma maneira muito mais linda, né? Na nossa prática clínica. E aí, o tratamento, de uma maneira geral, na minha percepção, ele não deve ser feito com base na doença, no diagnóstico, né? Quando a pessoa vem pra mim, ah, Brenda, eu estou com... Eu tenho diabetes, vamos dizer, eu tenho hipertensão, eu tenho hipotiroidismo. Muitas vezes, a pessoa está assim, não necessariamente aquilo seja uma sentença, e a gente tem que entender a causa daquela disfunção e tratar o indivíduo como um todo. Se o foco, ele for no diagnóstico, a gente perde todo esse olhar integrativo, exatamente de entender a raiz, né? da situação. Se o meio ambiente tá adoecendo ele, se a vida que ele tá vivendo, a vida tóxica, por exemplo, tá adoecendo ele, que muitas vezes não é só a alimentação de uma maneira geral. E aí, trouxe pra vocês uma imagem, que é algo que eu gosto muito também de trazer pra prática clínica, né? De que, vamos supor, se eu tenho um peixinho vivendo num rio altamente poluído, e eu tiro esse peixe dali, trato o peixe, medico o peixe, né? Que, às vezes, a gente tem que entrar com apoio, né? Muitas vezes, dos médicos e de outros profissionais, pra entrar com os recursos da alopatia, vamos supor, se for necessário. E aí, aquele peixe, vamos supor, tá saudável agora, foi medicado, foi tratado, tá limpo, e eu vou devolver ele pra esse ambiente. Só que o ambiente, ele não foi tratado. Então, aquele peixe, provavelmente, adoeceu, porque o ambiente que ele vivia estava adoecido também. Isso é a mesma coisa que funciona pra nós. Se a gente só focar nessa doença, né? No que a gente consegue ver, nos sinais e sintomas, e não tratar o meio ambiente, não tratar o nosso aquário interior, a nossa água, por exemplo, e tudo que pode influenciar nela, a gente não vai estar tratando a causa do problema. Mesma coisa que se eu pegar esse peixinho, devolver ele pro rio, provavelmente ele vai adoecer novamente. E aí, o que é mais lindo, é que a nutrição funcional, já há um tempo, ela tá trazendo toda essa visão, né? Dessa visão de que essa teia, por exemplo, que eu acho ela maravilhosa, o centro da teia, ela já traz o mental, emocional e espiritual como um centro que precisa estar equilibrado pra todos os outros braços da teia estarem equilibrados também. Que nada é separado, que a gente não consegue separar só a assimilação, o transporte, a biotransformação e a eliminação, se esse centro não tiver mais trabalhado. E que muitas vezes, um processo de adoecimento, ele começa nesse campo mental, nesse campo emocional, nesse campo espiritual, que a gente precisa sim, né? Estudar, se aprofundar, pra ter o máximo possível de ferramentas pra ajudar no equilíbrio dessas pessoas. Então, essa teia, hoje em dia, mais do que nunca, depois de tudo que eu venho estudando, ela vem trazendo esse olhar pra mim, muito claro do que eu preciso pra minha prática clínica. E eu agradeço muito, né? Por tudo o que eu aprendi nesses anos com a nutrição funcional, com o apoio do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional também. E hoje, né? Esse ano, em especial, tivemos a grata, né? Surpresa e o comunicado do nosso Conselho Federal de Nutrição da adoção pelo nutricionista das práticas integrativas, as PICs autorizadas já pra nós praticarmos isso com os nossos interagentes, nossos sercientes ou pacientes, como queiram chamar. São eles, a apiterapia, a aromaterapia, a arteterapia, a ayurveda, a biodança, a bioenergética, a cromoterapia, a dança circular, a homeopatia, o reiki, a medicina antroposófica e antroposofia, a medicina tradicional chinesa, a meditação, musculoterapia, reflexoterapia, chantala, terapia comunitária integrativa, terapia florais e a yoga. Então, hoje, o que eu vejo, assim, na minha prática clínica, falando das minhas percepções, eu gosto de entender cada uma dessas práticas, entender como cada uma delas funciona, nem tudo a gente consegue fazer no consultório, muitas delas, inclusive, não dá tempo, porque a nossa consulta já demanda muito tempo, mas uma vez que eu entendo como cada terapia dessa funciona, eu consigo entender pra qual pessoa é mais indicada a determinada terapia, inclusive ter essa rede de dois terapeutas locais em cada cidade pra poder estar encaminhando essa pessoa pra dar continuidade e fazer essas terapias, né, depois que ela sair do seu consultório. Ah, essa pessoa precisa de uma musicoterapia, porque já tem evidências, você já tem noção de que a musicoterapia pode ajudar em determinados fatores que aquela pessoa precisa trabalhar, ou se é a homeopatia, ou se é a meditação. Então, é muito importante, hoje em dia, o profissional nutricionista, ele entender exatamente pra que serve cada prática, e se sim ele quiser praticar também com as pessoas que lhe procuram, é maravilhoso, porque ele pode agregar, se você se apaixona mais, por exemplo, pela aromaterapia, você pode estar agregando mais recursos da aromaterapia dentro da sua prática clínica. Hoje em dia, na aromaterapia, por exemplo, a gente consegue ver quantas coisas a gente pode fazer com óleos essenciais. óbvio, com todo um critério, uma responsabilidade, uma segurança muito grande que isso exige, porque todas elas são ciências muito sérias, que precisam realmente de um estudo aprofundado, e eu vou trazer mais na frente, falando algumas coisas, né, em respeito, exatamente, da gente tirar essa visão de alopatizar também as terapias integrativas, para que a gente possa entender exatamente e trabalhar a causa de cada disfunção. E aí eu gosto de trazer algumas reflexões, que é o que eu acabo trazendo também na minha prática clínica e perguntando às pessoas para colher o máximo de informações e entender como é a rotina de vida dela. E, assim, isso tudo que eu estou pontuando, vocês podem colocar a partir de hoje nas suas fichas de anamnese também, trazer mais desses questionamentos para a prática, porque muitas vezes vocês vão ter as respostas que só aquelas perguntas de como está funcionando o seu intestino, como é a sua prática de atividade física, como está a sua alimentação, só isso não vai lhe trazer todas as respostas necessárias, é preciso ir além e entender. Então, o que aquela pessoa faz ao longo do dia é muito importante, qual notícia que ela vê, se ela já vai direto para uma notícia ruim ou ela acorda com uma notícia boa, qual música que ela costuma ouvir no dia a dia, porque música também traz informação, traz frequência, traz energia, como é o contato dela no dia a dia com a natureza, se ela toma banho de mar pelo menos uma vez no mês, eu tenho pessoas que não saem do apartamento há dois anos, desde a pandemia, que não tomam um banho de mar, que não botam um pé na grama, então tudo isso é muito importante também para a gente ver o que a gente pode estar trazendo de recursos para minimizar esses impactos e ou trabalhar também alternativas e maneiras de fazer e de ajudar essas pessoas a terem mais confiança para poder estarem em contato com a natureza, se ela tem muito contato com poluição eletromagnética, se sim, qual tipo, se ela dorme, por exemplo, do lado de um wi-fi, se ela dorme com o celular do lado, que isso também acontece, isso traz um impacto muito grande na nossa saúde, o que ela come ao longo do dia e assim que acorda, qual água que ela utiliza, como é a qualidade dessa água, o solo que esse alimento é cultivado, que ela consome, o uso de pesticidas, se é uma pessoa que às vezes trabalha direto no campo e usa pesticidas, se é uma pessoa que compra direto alimentos com muitos agrotóxicos também, se ela está apoiando o seu cinturão verde na sua cidade, produtores locais de agroflorestas, se ela está comprando alimentos que muitas vezes vêm de fora, importados, isso também tem um impacto muito grande, o ar que ela respira, como é o ar do local que ela vive, seja aqui no Brasil ou em outro país, de onde vem a comida que ela consome todos os dias, aonde ela mora, se ela come a mesma coisa todos os dias, se ela faz exames com frequência, se ela já fez tantos exames, mas às vezes nunca fez outros exames, como por exemplo testes de biorresonância, exames biofísicos que podem trazer muitas explicações, que muitas vezes alguns exames não conseguem nos trazer essa resposta, se ela consome alimentos produzidos por agricultura orgânica, se ela tem uma vida estressante, se ela faz uso de muitos medicamentos, se ela já fez alguma vez uma limpeza mais específica de terreno biológico, de parasitas, metais, se já investigou tudo isso, como é a limpeza da casa dela, se ela usa muitos produtos cheios de solventes, de metais tóxicos, de toxinas, ou se ela se preocupa em usar alternativas ecologicamente corretas, sustentáveis e que trazem menos impacto ambiental e na saúde, se ela dorme bem, se ela pratica exercícios, como está o pensamento daquelas pessoas, porque não adianta nada a gente fazer um planejamento alimentar perfeito, se aquela pessoa na hora que vai comer está triste, está com raiva, está revoltada por estar comendo aquele alimento, ou está numa situação que não consegue nem assimilar aquela refeição e nem entender a importância daquilo ali. Tem pessoas que comem no automato, preferem bater alguma coisa ali e tomar na hora, porque a rotina é muito corrida, enfim, tudo isso precisa ser trabalhado. Quais os produtos que essa pessoa passa na pele, a gente sabe hoje em dia que a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e tudo que a gente passa na pele de uma maneira ou outra impacta na nossa saúde também e que muito dos cosméticos, dos produtos, que estão contaminados com metais tóxicos, parabenos, fragrâncias, conservantes, tudo isso também tem um impacto desde a nossa microbiota, um impacto também de eliminação, associação muitas vezes com processos alérgicos ou até doenças mais graves como câncer, então isso é importante ser trabalhado também. E aí as práticas integrativas, como por exemplo, a aromaterapia, a cosmética natural, podem ser grandes aliados que o nutricionista ele pode ter domínio desse conhecimento para ajudar uma pessoa, desde mudar o seu desodorando do dia a dia, ajudar no seu, na escolha de alguma coisa para passar na sua pele, um alívio ou um perfume legal também que possa ser feito, natural, então tudo isso, hoje nós podemos ter essa prática para poder estar oferecendo essas alternativas para as pessoas. como essa relação com os amigos, familiares, como é o trabalho que essa pessoa está, se é um ambiente estressante, tóxico ou não. E aí todas essas práticas integrativas e complementares, elas não são nenhuma novidade, não são nenhum modismo, como eu falei logo no início, elas são uma ciência muito séria, antiga, ancestral, e que merecem sim ser honrada e respeitada, a gente precisa entender a história de cada uma delas e exatamente agregar isso da melhor forma, mais honrosa e respeitosa possível na nossa prática clínica, de acordo com o que cada um sente, que faz mais sentido para você, que você se sente mais seguro, ou também caminhando para um profissional que você tenha confiança para poder estar indicando as pessoas que ele procura. Então, tem várias terapias integrativas hoje, como eu citei, que já foram reconhecidas pelo nosso conselho, que a gente pode estar aplicando. E a gente pode estar dando várias dicas para essas pessoas em cada consulta, em cada contato que a gente for tendo, nas dúvidas que ela for tendo no pós-consulta também, desde uma maneira como ajudar na higiene oral, que a gente sabe hoje em dia que a boca é um microsistema e que uma saúde oral impacta também na nossa saúde como um todo, usando, por exemplo, bochechos, higienizador de língua. Eu trabalho muito aqui na minha cidade e também em outras cidades com parcerias com dentistas biológicos. Então, a gente tem muito essa aproximação e sintonia no sentido de orientar da melhor forma a higiene bucal dessas pessoas, as práticas de terapia floral, de aromaterapia também, que são incríveis. A nossa água, como tem uma foto aí da minha querida amiga Conceição Trucon, com as águas solarizadas, que a gente pode estar colocando uma intenção, uma cor associando a cromoterapia também para auxiliar nesse recurso terapêutico. As práticas de limpeza, higiene corporal, ajudar na esfoliação da pele de uma maneira saudável, ajudando a mobilizar toxinas, sistema linfático, circulação, livros que essas pessoas podem estar lendo e que a gente pode estar ajudando também com mantras, com dicas, com vídeos para ela assistir, em redes, em YouTube, solfégios, que são frequências de som que vão trazer frequências que vão ajudar a aliviar desde um momento de dor, de tristeza, ansiedade, e outras e outras ferramentas que a gente tem com práticas, como, por exemplo, as barras de axis que trazem alguns mantras como esse, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que eu gosto também de indicar para quando a pessoa acordar já falar essa mensagem, para já colocar dentro do seu corpo uma mensagem, uma informação interessante para começar o dia, ao invés de começar o dia com uma notícia ou uma mensagem que não seja agradável. Hoje a gente tem meta-análises, vários estudos já reconhecendo essas práticas antigas, ancestrais. Hoje a gente tem estudos, por exemplo, como esse que eu trouxe do Reiki, que é uma prática hoje em dia já praticada em quase todo mundo, hoje já feita muitas vezes em ambientes cirúrgicos, hospitalares e que tem efeitos, por exemplo, para alívio de dores e outros tantos benefícios à saúde. Então, o profissional nutricionista ele pode estar tanto fazendo um curso de habilitação também em Reiki, no Shikiden Lake, por exemplo, que é o que eu pratico, para poder estar ajudando essas pessoas no momento de atendimento ou fazendo só uma sessão específica de Reiki que envolve um tempo maior ou realmente dominando essa prática para poder entender e encaminhar. Quando a pessoa sai do seu consultório, você vai encaminhá-la para um profissional que pratique o Reiki para ela dar continuidade e fazer essas terapias e lhe dar o retorno depois. E é muito maravilhoso quando a gente consegue esse retorno das pessoas, de que ajudou elas em diversos aspectos. Hoje, o ground, o aterramento, ele também já tem vários respaldos na literatura, ajudando, por exemplo, na cicatrização de feridas, na prevenção e no tratamento de processos inflamatórios, autoimunes. Então, isso também é uma prática que a gente pode incentivar cada vez mais as pessoas a procurarem. Ah, seja no final de semana, vou fazer uma aula de yoga e depois vou botar o pé na areia, vou tomar um banho de mar, vou tomar um banho de natureza, que isso tudo traz tanto equilíbrio, né, para o nosso mental, nosso emocional, nosso energético e repercute na nossa saúde física de uma maneira geral. Mas, é muito importante que a gente entenda que as práticas integrativas, elas são um aliado, são úteis e super bem-vindo para aliviar, sinais, sintomas que o nosso corpo está apresentando. Trouxe para vocês o que a gente já tem, por exemplo, de estudo na literatura, como, por exemplo, óleo essencial de hortelã-pimenta, tem estudos mostrando que a sua eficácia, né, no alívio, por exemplo, de dores, de tensão e dores de cabeça, podem ser muito interessantes e até comparados a medicamentos como o paracetamol. Olha só que coisa maravilhosa. Imagine esse recurso que a gente tem, né, como uma ferramenta para a gente estar aplicando isso na nossa prática clínica. Mas é muito importante que a gente entenda assim, quem é a pessoa que a gente está indicando aquele óleo? Será que, porque esse óleo, ele tem a indicação na literatura, para essa pessoa ele vai ser legal? Ela tem alguma dissonância, alguma contraindicação para o uso, por exemplo, do hortelã? isso já é uma primeira pergunta. Qual é a sua idade? Como é que ela vai usar esse óleo? De que forma? Às vezes a pessoa não gosta do aroma, às vezes a pessoa gosta de uma massagem, às vezes a pessoa gosta de uma inalação, então isso tudo precisa ser levado em consideração. E o mais importante é a gente também não alopatizar as terapias integrativas. Então, a gente sempre buscar tratar a causa e equilibrar o organismo. Se eu pegar o exemplo, por exemplo, das dores de cabeça, enxaqueca, de uma maneira geral, eu preciso ver a causa raiz, então, como é que está a hidratação daquela pessoa, se tem causa relativa às alergias alimentares ou alterações hormonais, a hipertensão, a sono, a toxinas, uso de medicamentos, mudança de temperatura, estresse crônico, a saúde mitocondrial, saúde intestinal, etc. Porque só tratando a causa é que realmente eu vou conseguir equilibrar o organismo e ajudar no alívio daquele processo. Nesse meio campo, em todo esse processo, aromaterapia, por exemplo, é uma ciência que pode ser muito útil, que vai trazer um impacto com menos efeitos colaterais, vamos dizer assim, dependendo do óleo, obviamente, que é o óleo, ele tem muita informação química e precisa muito de uma segurança, um critério de responsabilidade, mas ele pode ser um recurso extremamente valioso. E aí a gente precisa também ter essa visão integrada de buscar equilibrar a causa raiz, certo? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria trazer aqui hoje. Estudem, pratiquem, divulguem, dissemine as práticas integrativas, com certeza vocês vão ter muitos resultados incríveis e emocionantes na sua prática clínica. como diria Shakespeare, somos todos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos, então, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de amar, hoje a gente sabe que o nosso coração tem neurônios, e quando a gente pensa e sente com o coração e a gente age com o coração, tudo que a gente deseja vem com mais facilidade, a gente atrai mais, sempre busquem os seus sonhos e vão atrás, mas sempre com essa visão de ajudar as pessoas de uma maneira geral, então, as práticas integrativas elas são um recurso preciosíssimo, incrível para a gente adotar nas mesmas, na nossa prática clínica, mas elas precisam ser feitas com o coração. Meu, muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, convido todos os profissionais que aqui estão assistindo para fazerem parte do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional estar com a gente atualizando mensalmente com novidades, nos eventos, em todas as parcerias e assim fortalecendo e disseminando todos os conceitos da nutrição funcional. Muito obrigada a todos.